Vamos voltar a falar de saúde? Obesidade é o assunto de hoje por aqui. Eu converso aqui no estúdio com o cirurgião bariátrico, o doutor Eduardo Pachu. E doutor, a gente já recebeu vários relatos e perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. E eu amei a pergunta da Carolina. Ela trouxe o seguinte, doutor, qualquer pessoa pode ficar obesa? Por que tem gente que come de tudo e não engorda nada? Amei, viu doutor? Características então, pra gente entender. Tem gente que não vai ficar obesa nunca? Existem organismos e organismos. Então são tendências. Então tem pessoas que têm uma tendência maior de reter calorias e essa vai engordar. E tem pessoas que têm um metabolismo muito acelerado. Então hoje, numericamente, essa pessoa gasta mais do que como, ou gasta igual. Então essa pessoa não vai ter obesidade. Então pra ela ter obesidade, vai ter que ter uma desregulação na oferta de caloria e no gasto com o organismo. Então essas pessoas que têm tendência a manter o peso, esse daí, hoje é o que mais difícil, porque a obesidade em si, o fast food é muito presente e faz com que ganhe peso com facilidade. Agora a pergunta da Anne. Hoje o doutor Eduardo Pachur já comentou com a gente sobre a questão da cirurgia bariátrica como forma de tratamento aí da obesidade. E ela pergunta o seguinte, doutor, após fazer a cirurgia bariátrica, a perda de peso é de quanto tempo? Seis meses ou um ano? Existe esse prazo aí, doutor? Existem muitos mitos, né, Bruna, com relação à cirurgia bariátrica. Primeiro, existem várias técnicas. Não existe só uma técnica de cirurgia bariátrica. Então dependendo de cada técnica, há uma perda de peso esperada. Em porcentagem, por exemplo, existe uma técnica chamada sleeve. Essa vai perder menos peso do que o bypass. Então o sleeve, a gente vai esperar uma perda de peso em 10 meses de 70% do excesso de peso desse paciente. Já o bypass, a gente espera uma perda de peso, uma perda ponderal de 95%. E esse paciente, ele pode perder peso até um ano e meio, um ano e dois meses. Então é uma cirurgia que perde mais peso. Até nossa telespectadora não se identificou, mas obrigada pela sua participação. Ela disse que queria que o doutor, se possível, falasse mais sobre a cirurgia bariátrica. Vamos nessa então. A gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores. Está mais acessível, inclusive, com relação à disseminação de informações e também com relação aos gastos, ao investimento que esse paciente vai fazer na cirurgia bariátrica, doutor? Porque eu tenho visto cada vez mais pessoas sendo submetidas à cirurgia. Está mais acessível a população? Bem mais acessível a cirurgia hoje. Cirurgia também, antigamente, a cirurgia era aberta, né? Então tinha muitas complicações. Hoje a cirurgia é realizada através de laparoscopia, são furinhos. Os pacientes têm uma boa evolução. Então essa boa evolução fez com que tirasse um pouco do medo. Fez desmistificar a cirurgia bariátrica. Então hoje o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgia bariátrica. Realizamos mais de 100 mil bariátricas anos aqui no Brasil. E realmente teve uma acessibilidade melhor, o serviço público dando direito a essa cirurgia. Então hoje tem serviço público em João Pessoa, serviço público em Capina Grande e até no sertão do Estado, através do governo do Estado, dando direito a essas cirurgias. E isso foi um evento que trouxe benefício para quem realmente sofre com a doença, porque hoje é uma doença crônica de tecido adiposo, a obesidade. E é uma forma de tratamento, né, doutor? Muitas pessoas imaginam que a cirurgia bariátrica vai ser a solução para os problemas, né? Ah, fiz a cirurgia, agora não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário, né? Tem gente que acha que é fácil. Ah, vou fazer aqui, resolvi meu problema. Não é bem assim, né, doutor? Esse é um grande problema, Bruna, que a gente tem, porque muitas vezes todo mundo acha que a cirurgia bariátrica é o fim do poço. Muitos acham que é mais fácil através da cirurgia bariátrica. Mas aquilo ali é uma medicação também, é um tratamento para a obesidade. E esse tratamento, ele não para na hora que a gente opera. Ele vai continuar esse tratamento. E é importante o paciente, o profissional, saber que é uma técnica bastante estudada, uma técnica séria e que traz muito benefício. A gente traz uma cura da diabetes em 96% dos casos. Olha só! Um controle do diabetes, um controle da hipertensão em 82% dos casos. Então, a cirurgia bariátrica, ela vem para trazer qualidade de vida para esses pacientes. Aquele paciente que ronca, que acorda cansado, que dormiu 8 horas e quando se acorda está mais cansado do que quando foi dormir. A gente consegue solucionar a apnea do sono em 92% dos casos. Pacientes que têm gordura hepática, aquele chamado esteatose hepática, a gente soluciona em 90% dos casos. Em 2030, a maior taxa de transplante no Brasil e no mundo será pela obesidade, que é uma síndrome, que é uma síndrome NERS que causa cirrose, mesmo se é um paciente bebê. A gente até falou, né, sobre a questão das doenças associadas à obesidade. Então, sempre bom reforçar isso também. A partir de que momento, doutor, o uso de medicação ou da própria cirurgia bariátrica é indicado? Eu diria que a medicação hoje, ela faz parte do pré e do pós. Eu suplemento para ter uma vitalidade, uma performance melhor. Então, isso é outro grande mito da cirurgia bariátrica. Ah, você vai tomar remédio pelo resto da vida. Se você não se operar, você vai tomar também. Você necessita da medicação. Quem tem diabetes toma remédio para o resto da vida, hipertensão da mesma forma, né, doutor? Justamente. E no lugar de ser remédio, vai ser suplementos para melhorar a sua performance. Então, o tratamento medicamentoso, ele é ideal para o paciente obeso leve. Ok. O paciente que tem até 32 de MC, ele vai ter um benefício. O paciente chegou com IMC de 35, não sou eu que estou dizendo, são os maiores estudos mundiais, são os estudos nos Estados Unidos, que mostram um benefício com a cirurgia bariátrica. O tratamento clínico, a chance de recidiva será maior do que 99%. Então, isso mostra por quê. Não é só o tratamento clínico, é a mudança do estilo de vida e as doenças associadas. Muitas vezes chega esse paciente com 150 quilos, chega no personal, o personal bota ele para correr. O joelho dele vai terminar de se danificar. Cada corrida aumenta o peso em 7 vezes. Então, o paciente tem 150 quilos, ele vai ter que correr com quase 1 tonelada em cada joelho. Então, as cartilagens desse paciente vão ser prejudicadas. E muitas vezes, ele está fazendo o tratamento de maneira errada. Porque ele tinha que perder o peso para fazer a atividade física. Aí, lá vai ele correndo 5, 10 quilômetros, depois ele está no ortopédico para trocar o joelho. Porque fez de maneira errônea. Mais uma dúvida agora, achei bem interessante. Da Verônica, ela disse que tem 57 anos e já pergunta assim, é possível perder peso aos 57 anos? Porque desde abril de 2020, eu entrei na menopausa, peso 80 quilos e por mais que eu me esforce, eu não consigo diminuir o peso. E aí, doutor, 57 anos de idade, já começa realmente a ficar mais difícil? É possível? É isso aí, Bruna. Hoje, a gente vê, principalmente na mulher, 75% dos pacientes que eu opero é mulher. Mas é porque a mulher se cuida mais. Entendi. E mais assim, a obesidade também é mais prevalente da mulher. E uma das causas são as alterações hormonais. Quando é jovem, a síndrome dos ovários policísticos, que faz com que o paciente tenha um aumento de insulina, aumento de fome. Então, esses pacientes não conseguem perder peso se a gente não tratar a síndrome dos ovários policísticos. Outro ponto é a menopausa. Essa paciente, ela perdeu uma fonte de hormônios. Então, ela vai diminuir o que também? Músculos. Quando ela diminui músculo, ela diminui fonte calórica. Então, ela vai ter uma dificuldade maior de perder peso. O que eu recomendo para essa mulher, primeiro, é ir para um especialista, um ginecologista, que trata essa parte da reposição hormonal dela. Então, ela trata a reposição hormonal, depois intensifica nos treinamentos e fazendo a dieta, ela vai perder peso, sim. Com certeza, isso aí não existe milagre, a não ser disciplina e o tratamento correto. Muito bem. E uma data como essa, o Dia Mundial da Obesidade, acende vários alertas. O doutor Eduardo Pachu trouxe várias informações para a gente. Nesse pilar, ou nesse tripé que você falou, é constância, né, doutor? Não dá para abandonar, porque é um tratamento mesmo, né? Não dá simplesmente, ah, perdi aqui os meus 10 quilos, aquilo que eu queria. Conquistei o corpo que eu queria. E aí, parar de fazer, volta tudo, né, infelizmente. Tudo é a disciplina e a constância. Já você acabou de falar. Então, a obesidade é uma doença que está ali, ela está sempre batendo na sua porta. Na hora que você vacilar, ela volta. Pois é. Vou deixar aqui o Instagram, pode ser? Do doutor Eduardo Pachu. Teve gente perguntando, doutor, onde é que o senhor atende? Como é que faz para entrar em contato com o senhor? Facilitando aqui a vida pelo Instagram, né? Com certeza. Arroba o doutor Eduardo Pachu. Arroba, pode nos procurar. Atende João Pessoa, Campina Grande também, atendo no interior do estado. E será um prazer a gente conversar, debater e falar sobre obesidade, esse tema, que hoje é uma pandemia mundial, né? Muito bem. Boa semana para o senhor, doutor. Obrigada, gosto muito de recebê-lo aqui, viu? Até a próxima. Então, boa semana a todos, que Deus fique perto de vocês, maior do que ele ninguém. Amém. Um cheiro. Obrigada.